Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 274 do nosso podcast Renato Rebello aqui como sempre com o Rinite Alérgica abrindo alas e essa semana vamos falar sobre a categoria até 93 quilos do UFC porque o menino lá o Tchacão Diriprochaska deixou mais um corpo estendido aliás de forma feia né caiu o Dominique Reis e afunilou já temos as semifinais já temos a final e a gente vai projetar quem estará vestindo o cinturão até o final de 2021 e para isso claro temos aqui o time caseiro começando pelo meu patrão Lucas Carrano CEO do sexto round que vacilou esse fim de semana né a resenha do evento saiu quase 5 horas da tarde porque é um vagabundo né aguarde Renato primeiramente né um bom dia boa tarde boa noite aí para você para os amigos do sexto round André também que está aqui com a gente espere pois o abraço da cobrinha hoje vem tá pode ficar tranquilo senhor e bom cara esse podcast hoje vai ter 35 segundos né porque o André vai falar Iri Prochaska campeão você vai despedir eu vou dar um abraço da cobrinha acabou o programa obrigado cara belo teaser mantendo sempre a audiência engajada assistindo o programa mas temos também aqui ele André Azevedo que para variar tem quebra-quebra no fundo né tem obra não sei se esse cara ele está morando na China né que está subindo o prédio a dar com pau mas como vai querido sempre sempre lindo tudo pô melhor do que nunca nessa segunda-feira ensolarada né pô o girão da massa o Buda bolado o monge assassino Prochaska fez bonito mantenho minha tira de couro nas costas ainda com uma certa esperança vamos ter calma né não chegou ainda na disputa de cinturão ainda não é campeão mas eu já fico um pouco mais tranquilo e principalmente de ter feito parte diretamente na transmissão para o Brasil aquela luta aquela cotovelada maravilhosa então hoje tudo certo tudo calmo André já já agora eu já estou percebendo o nome dele né tem que repetir até ficar no automático eu estou chamando de giriprochaska tem que ir no giriprochaska é uma coisa mais e explica André para começar logo porque o apelido do cara é Denisa pois é cara uma curiosidade bacana até agradecer aqui o Rodrigo Jorge né que ouve a gente aqui membro do sexto round mandou para mim no direct do Instagram que eu tinha essa dúvida que eu não achei em lugar nenhum ele achou e me mandou Denisa porque é o seguinte muita gente acha que tem um significado profundo né Denisa é a versão europeia de Denise né um homem feminino mas não tem muita coisa de significado profundo não o Prochaska falou em entrevista que tinha uma Denisa que treinava na mesma academia que eles e um dia o Yuri estava chegando para treinar um colega de treino chamou ele de Deniso e todo mundo começou a rir e aí o apelido pegou só que em vez de Deniso né o apelido pegou de Denisa né então é o nosso maravilhoso Denisa Prochaska parada hein ô Carrano Denisa enfim eu obviamente eu jamais teria coragem de fazer essa piadinha e insinuação na frente dele né porque eu tenho apreço aos meus dentes mas seguindo aqui o que a gente viu no Fight Night do último sábado meu querido Carrano foi um domínio completo assim foi uma coisa unilateral um espancamento porque assim bem ou mal o Dominique Reis pra muita gente venceu o John Jones inclusive marquei vitória do Dominique Reis depois foi brutalizado pelo Ia Blachowicz vinha de um nocaute né nunca é um momento muito confortável pra um lutador mas ele também teve seus momentos na luta né você achou ali dá pra cravar que o que a gente viu do Iri Prochaska a gente tá falando de um top level guy um cara que pode ganhar campeonatos ou você você tá confiante que nem o André ou você tá com o pé atrás que nem eu? é cara eu confio com o pé atrás então assim digamos que eu não tô nem tanto ao céu nem tanto ao mar e essa luta passou longe de ser uma luta unilateral o próprio Iri Prochaska tá até no Instagram do sexto round agora comentou sobre isso falando que não gostou da forma como foi e eu acho que aí fica o meu indício de dar um pouquinho mais de colher de chá pra ele que ele mesmo fez essa autocrítica depois e falou olha eu não acho que muita gente tá falando pô foi uma maior vitória da sua vida e tal e falou olha eu acho uma boa vitória foi obviamente o nocaute foi muito impactante mas eu não gostei da minha atuação como um todo eu me senti muito exposto muito vulnerável e não é a forma como eu gosto de lutar mas sinceramente eu não achei né assim não é a rotina da carreira dele já não faz isso há 30 lutas você acha que pra ele ser campeão ele tem que mudar alguma coisa e se ele tiver que mudar alguma coisa por exemplo se ele for pegar um cara mais frio um striker um bom striker frio que acha as brechas e golpeia ele nos lugares certos com esse estilo ele pode sofrer e se ele tem como mudar a natureza dele porque depois de 30 lutas ele segue fazendo a mesma coisa né é não com certeza é meio parece ser o padrão dele mas eu acho importante que ele tenha assim é aquela coisa né é um mecanismo de defesa eu não acho que ele vai mudar e vai virar um cara cerebral e não tô dizendo que ele é burro não viu gente pelo amor de Deus mas assim um atleta né que lute de forma mais estratégica e menos passional mas pelo menos adicionar alguns elementos disso ao jogo é muito importante porque assim eu não duvido que ele possa ser campeão desse jeito vai que ele chega vamos supor pega o vencedor de Glover e Amblarovits vai chegar lá na luta de repente acerta um golpe ali no início o adversário né quem quer que seja se empolga um pouco eles vão pra porrada ele pode ganhar cara entendeu óbvio ele tem nível técnico já mostrou pra poder ganhar de qualquer um dos nomes que tá disponível na categoria porém entretanto todavia é meio jogar a moeda pra cima né então assim eu acho que pelo menos essa consciência pra adicionar um pouquinho de estratégia um pouquinho de tática ao jogo de pensar um pouco mais antes de engajar nessa porradaria louca já é um bom indício embora claro não garanta nada André pro Hasca vem de 10 nocautes consecutivos todos que o enfrentaram de 29 de setembro de 2017 até hoje foram nocauteados então por mais que ele sofra quem tá do outro lado da espada são os adversários né tem 28 anos o queixo segura você disse aqui antes da luta que ele ia ser campeão e eu quero saber a sua impressão depois de ter visto a luta depois de ter narrado a luta continua no time aí do Tcheco acha que mesmo só com o Bumba meu boi sem defender tanto ele consegue ser campeão? eu continuo achando sim queria só colocar um dar um pitaco aqui no que vocês falaram anteriormente você falou ah se ele pegar um striker frio que acerte no lugar certo bom o Dominique Reis acertou ele de vários jeitos inclusive deu uma balançada no ProRasca que mostrou que tem uma cabeça de bigorna lembra daquela bigorna do desenho do pica-pau? ele tem aquilo na cabeça o famoso rei Arnold pois é um negócio impressionante o tanto que ele aguenta claro que isso cobra um preço ele tem 28 anos como você disse mas isso uma hora vai cobrar um preço por enquanto não tem cobrado ele mesmo disse em entrevista ao MMA Firing antes da luta contra o Reis que ele pra essa luta contra o Reis ele iria subir um pouco mais a guarda porque contra o Eusdemir ele baixou muito levou umas pancadas que ele tava mais comedido pra essa luta não foi o que a gente viu então assim por mais que antes da luta ele pense que vai levantar a guarda pelo jeito na hora ele se emociona e luta daquele jeito que é o jeito que ele sabe lutar o jeito que ele vem emburacando todo mundo já são 10 nocautos seguidos como você disse e depois da luta de novo ele falou bom me emocionei um pouco baixei a guarda me expus mas enfim eu acho que é a natureza do cara se o troço vem dando certo até ele ser nocauteado eu acho que ele vai lutar dessa forma eu acho que ele vai ser campeão da categoria assim continuo achando mas eu acho que vai depender não vai depender só dele porque existe o timing né a gente tá vendo aí uma luta do Glover com o Ian Boarrovic em setembro dependendo de como desenrolar essa luta a gente vai ver se vai pintar uma nova luta pelo cinturão contra o Iri ainda em 2021 porque assim nada garante né Renato e Carrano não exatamente assim esse lance do timing é importante mas só fazer um parêntese que porque que eu disse que ele pode encontrar alguém que explore muito bem essas brechas porque essa categoria ela tá completamente povoada por strikers né então assim se ele quiser ser campeão ou for manter o cinturão alguma coisa ele vai ter que pegar o Blachowicz ele vai ter que pegar o Alexander Rakic né de repente ele pode pegar o Marreta é uma lista de todo mundo que troca porrada né a única a única quebra de paradigma aí é o Glover que não tem mais tantas lutas assim já tá no finalzinho da carreira né e o o único cara novo que tem um jogo completamente diferente é o é o Magomedian Kalaev Kalaev é agora esse lance de casamento aí cara o que que vocês pensam de porque pô é só setembro será que o Pro Hasca vai fazer alguma antes de repente ele pode ficar de bar e pode escalar ele pra fazer uma luta de come and event ou vai ter que esperar né cara não tem jeito cara o Dana White eu acho assim a minha impressão é que ele disse isso pra raipar o evento né ó vejam quem vai ser o próximo a lutar pelo cinturão porque o timing não faz o mínimo de sentido o Glover e o Blachowicz vão lutar no dia 4 de setembro tá os dois são veteranos não dá pra imaginar que o vencedor qualquer um que seja volta a lutar em um ou dois meses então assim o vencedor vai precisar de pelo menos 3 ou 4 meses de descanso e camp pra lutar a próxima rodada então a gente já tá falando aí setembro outubro novembro a gente já tá falando em janeiro fevereiro então o o Yuri Pro Haska que pô tá no auge da carreira dele na melhor forma física ele vai ficar de 30 de abril não o evento foi primeiro de maio né de primeiro de maio até fevereiro do ano que vem coçando o saco fazendo nada quando tem um cara em situação absolutamente compatível e que inclusive está na frente dele no ranking o Alexander Rakic está número 2 que ele tomou a posição do Marreta então ele e o Rakic vão ficar parados sentando um olhando pra cara do outro enquanto os veteranos lutam faz todo sentido ter um Tyrell Eliminator entre os dois e definir quem é o desafiante número 1 incontestável porém entretanto todavia e aí eu queria passar pro Carrano o lance do matchmaking né você tem dois jovens muito promissores que podem ser campeões do mundo o Rakic e o Pro Haska não é tão legal já afunilar logo agora e um eliminar o outro da corrida né de repente é mais interessante manter um em banho maria e botar o outro pra fazer uma luta um pouco mais sei lá ou tranquila ou de repente que traga um outro nome tipo Ankalaev por exemplo Pro Haska espera e você faz Rakic e Ankalaev que aí você cria paralelamente vários nomes aí competindo pelo topo da categoria né do ponto de vista do evento que quer criar mais alternativas o que você acha Carrano? cara eu tô assim bem inclinado a acreditar nessa segunda opção inclusive era o que eu ia sugerir quando você for falando eu também tá escrito tá escrito meu carrano aqui cara estamos em linha e agora a gente vai ver quem tem mais garrafa vazia pra vender nos bastidores porque agora é um trabalho de a gente fala sobre trabalho de empresário e tal vai ser agora que os caras vão trabalhar quem tanto o management do Rakit que lutou já tem um tempo algumas semanas ou o do Pro Haska eles vão estar trabalhando conversando com o Sean Shelby e o Mick Maynard no caso aí é o Mick Maynard pra poder ver quem vai ser o próximo desafiante eu acho que poderia sim casar-se essa luta mas eu acho que até pensando na categoria é difícil imaginar que eles vão fazer isso agora pra poder comprometer curioso curioso mas agora eu quero pensar num cenário hipotético pra gente ir mais direto ao ponto Glover e olha só também a gente não dá pra descartar que ou o Glover ou o Blachowicz tem algum tipo de problema e um deles substitua né o MMA tá cheio disso do Pro Haska pegar o Glover ou pegar o Blachowicz em setembro mas vamos imaginar que tudo saia de acordo com os conformes com as condições normais de temperatura e pressão que a gente tenha no mesmo evento Glover Teixeira versus Blachowicz e Rakit versus Pro Haska com o vencedor dessas duas lutas se enfrentando no dia 31 de dezembro André e Carrano quem termina o ano de 2021 vestindo o cinturão do UFC e não vale ficar em cima do muro começando por você Carrano Bom, primeiro que esse Fight Night esse Pay Per View 31 de dezembro na sexta-feira vai ser loucura né a gente vai ter que a gente vai ter que botar você pra comentar né irmão o cenário está dado você que trabalha inclusive mas olha eu vou dizer que se é não da forma como for eu tô nesse momento pode ser empolgação pelo evento final de semana mas eu tô tô tendendo a virar Tim André inclusive logo quando acabou a luta eu fui dar o braço a torcer aqui em relação a ele sendo assim eu acho que pode ser ter uma chance grande mesmo que seja ainda na doideira no Marcelinho Carioca né fecha o olho e roda o braço eu acho que ainda tá numa fase que vai dar certo esse estilo sabe vai demorar um pouquinho mais é preocupante eu acho que é preocupante a médio e longo prazo esse estilo do ProHasca de falar antes que vai vai se cuidar e não cuidar dentro do cage falar depois mas talvez não mudar tanto mas ainda eu acho que pode ser meio difícil de ser desvendado pelos outros e ele é um cara que tem um arsenal muito variado a gente viu ele a forma como ele erra a primeira cotovelada né ela acerta meio de raspão mas assim e depois ele para numa posição e percebe é um tempo de reação muito rápido isso é realmente é pra quem tem esse talento natural e trabalha muito nessa área do jogo então eu fiquei talvez pode ser isso como eu falei eu ainda estou meio positivamente impressionado pelo homicídio em TV em TV nacional né que ele cometeu no fim de semana mas estou com o André eu acho que vai ser o ProHasca olha e vale vale ressaltar o seguinte ProHasca campeão ele fala um inglês muito xexelento né tipo assim ele não fala nem o broken english por exemplo que o Habib fala o Habib ele junta palavras mas dá pra entender completamente o ProHasca é inglês tipo segundo mês de CCAA né é tipo assim muito iniciante mesmo mas o carisma dele dentro do octógono né esse caos esse pandemônio que ele promove é uma coisa assim que todo mundo vira fã dele só vendo né não precisa falar nada ele tem esse esse tipo de pervil por exemplo que o Vanderlei Silva tinha e outros caras na história também tiveram e o ProHasca campeão ele dá uma aquecida comercial também nessa categoria de repente ele dá um comichãozinho no John Jones ele começa a ficar grande a república ele vira o atleta do país alguma coisa do tipo e o Dana White ganha bragging rights né ganha capacidade de sacanear o belator porque o grande depois que o John Jones saiu o grande o grande mote o grande lema do Scott Walker é temos a melhor categoria até 93kg do mundo mas e agora com o Regiri ProHasca se for campeão ele já venceu o Nemkov né o Vadim Nemkov então você tem esse reforço de narrativa por parte do UFC e o Romero saindo né e o Romero saindo do Bellator né e o Romero saindo rapaz pois é porra tava seco pra comentar o Romero e o Anthony Johnson o exame no olho barrou o soldado de Deus mas isso é outro assunto André e aí o que que você acha eu sei que você já já cravou que o ProHasca vai ser campeão do mundo mas ele pode ser campeão do mundo daqui a dois anos daqui a três anos em outro cenário ele pode evoluir pode mudar um pouco mas e agora se foi isso aí semifinal e final contra esses nomes você acha que ainda assim ele prevalece? cara, olha só eu acho que contra o Glover e contra o Boarovic ele prevaleceria sim agora ele fazendo uma semifinal contra o Rakitic bicho o Rakitic é um peso pesado lutando de peso meio pesado né é um cara monstro um cara que bota pra baixo um trocador um big boy é um big boy assim a gente tá a gente tá enxergando um cenário onde os dois vencedores dessas duas lutas vão sair 100% íntegros né prontos pra lutar 3 meses depois é isso esse é o caso não é Renato? é exatamente tudo dando certo tudo dando certo cara eu vou eu vou com o monge da porrada não tem jeito eu vou abraçado com ele até o final tá valendo tiro de couro nas costas eu acho que ele tem tudo pra vencer o Rakitic sim e chegar junto na final vencer ou o Glover Teixeira ou o Boarovic acho que esse cara ele é diferente ele onde onde muita gente vê brecha e braço abaixado e tudo eu concordo sim tem brechas mas é um cara que é o estilo dele ele luta sim é um cara que tem a cabeça diferente um cara muito focado um samurai um cara artista marcial mesmo você vê pelo cabelo dele ele fez esse cabelo de guerra aí durante todo o camp simulando o Moncon que é aquele artefato ali que os atletas de Muay Thai usam pra fazer o Hamuai aquela cerimônia antes das lutas de Muay Thai ele usou esse cabelo de guerra durante todo o camp na luta chegou lá usou você vê que é um cara diferente a leitura que eu faço que é um cara diferenciado principalmente no psicológico e já negou a chegada no UFC anteriormente outros anos disse que não estava pronto e agora ele se sente pronto e eu acho que tem tudo a faca e o queijo na mão pra ser campeão eu vejo o ProRasca como um pacote completo e tem mais foi derrubado levantou levantou bem depois naquela guilhotina livrou a cabeça levantou bem tomou pedalada caiu e continuou firme ali então assim é um cara que aos 28 anos não chegou nem no auge ainda vamos ver se esse queixo dele vai aturar vamos ver como é que vai ser a próxima batalha mas eu estou com eu estou com o ProRasca eu acho que o que vai acontecer nessa categoria já no curto médio prazo é que ela será disputada ali palmo a palmo por Rakitic Jiri ProRasca e o Ankalaev porque assim Glover e Blachowicz eles não estarão no longo prazo com a companhia são dois caras muito veteranos talvez o Blachowicz um pouco mais tempo mas assim talvez ele caia um pouco pela idade etc e tal por mais que ele tenha sido um cara que cresceu tardiamente eu acho que esses três que estão na casa dos 30 anos até um pouco menos serão os cabeças dessa categoria por bastante tempo e assim a minha dúvida eu acho que o ProRasca ele tem como ser campeão sim a minha dúvida se ele está pronto para ser agora o André falou do Rakitic também eu não sei se ele passa pelo Rakitic sendo muito sincero porque o Rakitic é o oposto dele qual é a crítica ao Rakitic? o Rakitic é um back striker o striker de mão cheia mas a crítica ele é que ele não aperta tanto o gatilho ele não é tão agressivo às vezes como poderia ser então tem lutas do Rakitic que você vê um round espetacular que você fala esse cara é campeão do mundo ninguém vai parar ele e no round seguinte ele está andando para trás andando para o lado apontuando e levando em banho-maria ele sabe fazer o jogo de estratégia da paciência da calma exatamente que o ProRasca não sabe fazer então a gente pode descobrir que acaba sendo um encaixe ruim para o ProRasca que é assim por mais que ele seja eficiente ele é previsível você não espera nada dele além de agressão 100% do tempo então eu assim eu disse na minha resenha pós-luta que o ProRasca é material para ser campeão ele pode ser campeão dessa categoria eu só acho que depende um pouco de timing e casamento então eu não diria não estou pronto para dizer que nesse cenário o ProRasca seria o campeão se eu fosse apostar se eu fosse ser conservador eu acho que eu apostaria nesse cenário eu acho que ou apostaria no Rakitic ou no vencedor de Glover versus o Blachowicz que eu acho o Blachowicz só para se apostar não quer mais não sei tem que se apostar em cinco o cara é o chefe acho que pode fazer o que quiser vai lá patrão eu acho o Blachowicz favorito contra o Glover na altura do campeonato Blachowicz melhorou muito ele não é quedado há muito tempo ele em pé por mais que o Glover seja bom em pé tem o lance da velocidade eu acho que ele é favorito contra o Glover pelo que a gente viu contra o Adesanya e eu acho que o rapaz é para dizer um nome nesse cenário eu acho que eu apostaria se fosse botar dinheiro eu apostaria no Rakitic nesse cenário e não estou dizendo que o Rakitic é o melhor do mundo disparado incomparável não eu só estou dizendo depende de casamento se ele pegar de repente agora o Ankalaev o Ankalaev bota ele para baixo ele não levanta perdeu depende de casamento vocês sabem que entrando nesse assunto o Ankalaev o cara do Daguestão brabo 15 e 1 mas eu preciso ver o Ankalaev lutar com o cara de maior gabarito sabia? porque assim vamos lá Marcin Pratinho Clidson Abril Dautia Lundiambula Ionkutelaba duas vezes e Nikita Krilov para mim não dizem ainda a que veio o Ankalaev então eu acho que um teste para ele seria um bicho desse do topo um Marreta um Rakitic um cara desse para ele mostrar a que veio mostrar o valor dele ele está naquele ponto do Islama Racheve que ainda não pegou aquele cara que você fala é ferrou ninguém vai vencer ele ele ainda não chegou nesse ponto agora fazendo um parênteses aqui imaginem que o Ankalaev no futuro é tudo isso mesmo e vire campeão meu amigo o tal do Daguestão que tem uma população de 2 milhões e 900 mil pessoas que é mais ou menos o que tem Belo Horizonte hoje Belo Horizonte tem na casa disso também você está dizendo que produz Habib no Magomedov Islama Racheve Ankalaev você tem todo o clã dos caras quem mais Magomed Magomedov que tem toda a pinta que vai ser campeão do Belator também é muita quantidade de cara de alto nível saindo de lá tem o primo do Habib o aeroporto lá é pior que o de Divinópolis inclusive já tive a felicidade de pousar em ambos a diferença é que o de Divinópolis não recebe às vezes um voo um pouquinho maior que nem ela recebe mas rapaz a mala no aeroporto do Daguestão vem por um buraco no canto da sala não tem esteira é tipo a rodoviária aqui de Niterói é a rodoviária que recebe voos essa é a melhor descrição possível para o aeroporto de Magomedov a gente lançar um sexto round trip da gente ir para esse tipo de lugares e documentar eu mandei aqui na aba comunidade do nosso Youtube para os membros do canal perguntinha quem estará vestindo se funcionando da categoria até 93kg UFC no dia 31 de dezembro de 2021 vamos ver o que saiu o Humberto Aprilli já manda Carlos Boi vai fazer um projeto de 120 dias com o Toguro botar o shape e baixar de categoria esse é o perfil dos nossos membros que a gente tanto ama o Matheus Andrade da Silva Rakit lutador completo e pragmático mais na linha do que eu falei o Stefano Mahara Advocacia queria muito que fosse o Glover mas o Ian está na melhor forma da vida Pedro Massinhan Giri o galã de Niterói disse quem sou eu para contrariar qual é o nome dele? é o Pedro Massinhan tamo junto Pedrão ó Catalão Giri um fenômeno ele contra Ian e Glover precisa porém precisa melhorar o sistema defensivo contra qualquer um na verdade Luciano Ferreira John Jones se ainda tiver tempo hábil em 2021 não está com o cara que o John Jones vai voltar você tem o Filosofia e Games Glover vejo o Coroa finalizando o Ian e caso lute com o Giri vai levar o Knockdown o Giri por cima de forma afobada vai ser raspado e finalizado olha aí temos o Jake indo no Ian a defesa de quedas melhorou bastante o que eu disse não é mais a mesma de anos atrás tem o Diego Gonzalez também Ian o Ruyter Santiago o Iri pro Rasca versatilidade força bruta e criatividade temos também o Lucas Fernandes só torço para o Glover mas vejo um cenário para o Pro Rasca e para o Rakit Davi Piovesan e Iri o Camilo Kira continuará com o Blachowicz o Márcio diz que o martelo polonês continua e o César irmã Cardoso Monteiro acredito que o Glover consiga conquistar o cinturão mas creio que o Rakit vai tomar o cinturão até essa data engraçado né cara o pessoal não está muita fé no Glover não né André pois é mas assim eu acho que a gente tem que pensar no seguinte a gente fez todo aquele prognóstico pensando no mundo ideal e que vai ter uma nova disputa de cinturão até o fim do ano mas a gente tem que voltar aqui puxar para a realidade que assim possivelmente depois de setembro a gente não vai ter disputa de cinturão então possivelmente o cinturão vai ficar ou com o Glover ou com o Boarovic e a galera está apostando no campeão que realmente está com uma fase bem melhor bateu aí o Israel Adesanya mostrou que está com o chão em dia não é que é dado há muito tempo e o queixo do Glover é um cara mais velho já está um pouco mais baleado vai querer botar para baixo mas assim derrubar o Boarovic não vai ser fácil controlar no chão não vai ser fácil em pé realmente tem o legendário poder polonês que eu acho que leva vantagem também em pé mas por isso a galera está bem racional assim eu acho que na torcida palpites com o Boarovic campeão até final de 21 é mas tem ó palpites para o Glover também ó Gabriel Tavares não chance tem né claro que tem chance ele diz assim Ian ganha do Glover infelizmente e nocautei o gírio maluco esse 266 pô os caras podiam ter puxado um pouquinho mais para trás né metido sei lá em julho não é não ó o FP Santos inova Johnny Walker sem dúvida pintou o Johnnyzinho da massa também né e o João Pedro Bonifácio pelo alto nível técnico um dos filhos do Habib treinador sem dúvida Magomed Ankalaev não sei se ele vai para o Magomed Ankalaev entrar aí tem que ter lesão né ó para terminar Wesley Gustavo Glovão da massa clubismo sim muito depois eu que sou o Pacheco hein carinha do verdão ó mas o Luiz Alves ele aponta um se pensou mesmo que o Glover vença ele provavelmente vai se aposentar então possivelmente ProRasca versus Raquite olha esse cenário o Glover eu não sei se ele está falando sobre aposentadoria porque eu acho que as entrevistas que eu vi dele ele fala que tem ainda lenha para queimar e tal mas vamos dizer que ele vence o Blahovic e fala cara eu toda caminhada tudo que eu fiz eu quero me aposentar campeão do mundo e deixa a luvinha e gente obrigado isso foi tudo que eu queria fazer na vida já estou legal então o cinturão está vago e aí podem fazer ainda em 2021 ProRasca versus Raquite pelo cinturão vago por que não e esse é o cenário que o Luiz Alves está apontando não seria tão maluco assim ah eu acho muito improvável eu acho que mesmo se o Glover você põe no lugar do Glover imagina você lutou a vida inteira cacete você vai botar o cinturão na cintura pô e não vai curtir não vai dormir nenhuma noite como campeão eu acho isso improvável impossível não é mas eu acho que pelo menos mais uma aí na defesa caso ele perca ou caso ele vença aí sim porque cara o lutador tem muito isso do brilho o cara só se sente realmente 100% campeão depois que ele defende a primeira muitos lutadores pensam assim não estou falando que todos no passado você só recebeu o cinturão físico do UFC depois de defendê-lo no passado hoje em dia não é mais assim para não dizer que o pessoal não está muito confiante no Glover tem três seguidos aqui Cristiano Greco Glovão da Massa Juan Bonifácio Glover Teixeira e Thiago França Glover Teixeira também então tem Vinícius Venturini também Glover Teixeira existem pessoal confiando principalmente no grappling do Glover tu vai falar assim com tua divisão comigo ou não vai falar assim Maricona comigo vai falar com tua divisão assim beleza pessoal vamos encerrar aqui essa edição do nosso podcast meu querido Carrano temos um abraço da cobrinha espero que não seja para mim por favor o seu primeiro o seu primeiro tem aqui eu tenho uma lixa eu tive de anotar para você ter uma ideia tem tanto abraço da cobrinha hoje que eu tive de anotar o primeiro vai para você nitidamente resolveu dormir mais que a cama e foi vou entregar a resenha de tarde e quem leva xinco sou eu as pessoas cobram né Renato as pessoas cobram eu fiquei riscolaxe hein André fiquei sendo cobrado para dentro da casa hein André eu fiquei sendo cobrado o domingo inteiro e o pessoal falou assim pô você é muito lento para editar eu falei gente essa resenha especial eu não estava editando então assim veja a diferença mas tudo bem então essa é a primeira vai para você eu vou mandar um para mim também porque sexta-feira pô acredite ou não agora está querendo assoprar André agora quer balancear o negócio é a cobra do deserto porque sexta-feira embora eu saiba a norma culta da língua portuguesa eu meti um entreteu na resenha minha sogra minha sogra é professora de português cara eu discuto sobre língua e linguística com ela toda vez que a gente encontra e tudo então assim mano não dá eu mereço muito também eu sei a língua portuguesa gente acreditem ou não eu sei mas realmente eu cometi um erro imperdoável e aí agora a lista de abraços da cobrinha do evento porque teve bastante o jurado de Kai Camaca e TJ Brown está de sacanagem porra aquilo foi zoeira a Randa Marcos porque deu aquela pedalada ilegal na Luana Pinheiro e poxa também assim quantidade de golpe ilegal que a gente tem visto ultimamente é absurdo e eu fiquei até preocupado com a Luana porque ela ficou perdidinha na hora que tomou aquela pernada levantou perguntando o pessoal até meio que acho que é um movimento meio natural de duvidar da pessoa que leva o golpe ilegal mas ela até a própria equipe de comentário depois falou olha retira o que eu disse porque ela levantou perguntando se a luta tinha acabado e ela tinha perdido ela não estava sabendo o que estava acontecendo ela foi nocauteada então essa também e a última o último abraço da cobrinha dessa lista extensa vai pro Yonkutelaba pela cagada que ele fez na pesagem catou o pescoço do Dustin Jacob bichão foi ontem que rolou o que rolou lá na pesagem que o Donald White ainda esculachou o Sean Shelby e depois aconteceu com ele de novo agora a língua chocou a do rabo mesmo o Dracaroso teve uma concursão exatamente cara isso que eu estou te falando foi ontem foi ontem literalmente tem poucos dias que aconteceu isso e o maluco vai e me mete não é pra falar se ele deu um empurrão ele chegou a cara perto ele agarrou justamente o pescoço então assim brincanagem não dá não dá isso aí assim tem que acabar logo isso porque eu falava muito com os atletas no briefing quando a gente ia fazer o briefing antes de pesagem e tal eu falava gente é legal você dar uma aquecida pra luta deixar o clima e tudo mas não lutem aqui porque a gente paga vocês pra lutar no cage se vocês lutarem aqui vocês estão lutando de graça eu vou achar até melhor não ter que pagar vocês pra lutar então luta no cage e aqui você faz um showzinho e tal não erra assim meu querido André um grande abraço aqui fraternal a sua pessoa e quero saber se temos o abraço do Pachequinho temos temos sim tivemos aí três lutadores do Brasil nesse último card quatro né Poliana Botelho Luana Carolina Luana Pinheiro e o Felipe Cabocão mas o abraço do Pachequinho vai pro Josh Silveira tá que nasceu nos Estados Unidos mas é filho do Conan Silveira portanto é brasileiro e americano ele lutou no LFA 106 que aconteceu na sexta-feira e cara pegou o pescoço do Rafael Viana do Gaúcho rápido 41 segundos o moleque tá invicto é um wrestler muito faixa roxa de Jiu Jitsu ainda mas é muito bom de chão fez mais uma vítima finalizou mais um rapidamente primeiro round chegou fatiou passou botou pra baixo saiu do cruzado do Rafael pendulou botou pra baixo pegou então é um cara que pô tá no LFA filho do Conan lá da American Top Team então daqui a pouquinho a gente vai vai ver o Joshua Silveira brilhando no UFC eu não tenho dúvida vai fazer mais um cartel de repente pegar o cinturão do LFA e vai pintar por lá eu queria só colocar mais uma coisinha aqui no finalzinho desse podcast eu quero lembrar que quinta-feira agora tem a terceira edição da PFL 2021 vamos ter os pesos pesados e também o peso leve feminino vai ter o Fabrício Verdun em ação contra o Renan Problema 6h40 começa a transmissão e uma outra coisa eu fui usando uma camisa do sexto round pra trabalhar na sexta-feira publiquei nas redes sociais e o Fábio Kiozer membro aqui do sexto round um abraço pro Fábio veio me cobrar no direct e falou assim Andrézão não vi teu nome nos sorteios que camisa é essa? né então eu fui intimado fui cobrado conversei com ele batia um papo então pra ficar claro aqui a camisa que eu tenho é uma que o Renato me deu na primeira leva que saíram as camisas do sexto round já tá velha assurrada eu trabalho nesse podcast de graça tá sabotando não, não, não sabe cara eu não tenho direito eu sou membro eu pago todo mês CPI do sexto round então assim quero me defender deixar claro que não há nenhuma tramóia não preciso de CPI do sexto round e é isso a minha camisa tá velha o suvaco já tá furado e aí deixo aqui o meu protesto vou te falar essa camisa que eu te dei já deve ter uns 5 anos tô te falando rapaz tá com o suvaco furado é muito antes de clube de membros mas pelo esforço semanal André eu vou vou pensar se você merece outra camisa de repente a gente negocia aí pode ser você vai mandar uma M que não cabe em mim só pra falar assim só vai usar se você perder 15 quilos essa camisa aí só de sacanada tu vai fazer isso é vou pensar se você merece André porque semana que vem você já não vem porque já temos mais mais umas férias vai tirar mais um mês ninguém aguenta mais não são 5 dias de férias que eu preciso tirar porque senão vai dar problema lá no mistério do trabalho Renato a gente já teve essa conversa eu não sabia que era possível ter esse tanto de férias vamos discutir essa nossa essa nossa relação profissional alguma coisa tá errada mas é isso pessoal um grande abraço a todos muito obrigado pela audiência de sempre dá sempre pra escutar o podcast do 6 Round no Spotify no Google Podcast no Apple Podcast se você não quiser escutar no YouTube e é isso tchau tchau um grande abraço aos membros também participaram do nosso podcast e até a próxima